Boa noite, netinhos da Vovó News SMR. Boa noite. Relaxe, 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 relaxe. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Passaram um bom fim de semana. Estão assistindo vídeos da Vovó SMR? Tem uns que são legais, tem outros que mais ou menos. Tem uns assuntos que não agradam muito. Tem muitos, tem bastante visualizações. Muito obrigada, muito obrigada. É uma força muito grande quando tem bastante visualizações. Ajuda. No desempenho do canal, as visualizações ajudam até para receber um pouquinho mais na monetização. Eu não tenho comprado algumas coisas porque ainda não estou assim em condições, mas assim que der, vou estar vendo algumas coisas diferentes para estar fazendo para vocês, tá bom? Se você é inscrito no canal, parabéns. Se ainda não é, está esperando o que, menino? Então, vamos lá, ao visualizar esse vídeo. Deixe seu like, 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 like. Também deixe seus comentários. Pode ser, monge de coraçãozinho, tuqui, 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 ou carinha feliz, liqui, 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 liqui. Ou, de acordo com o tema, o que vocês quiserem, aí do lado tem um sininho. Acione o sininho para receber todas as notificações da vovó nesse ASMR. Assim, a plataforma vai te entregar o trabalho da vovó nesse ASMR. Bom, eu quero assim deixar bem claro para vocês que a vovó é uma pessoa muito simples e quem sou eu para falar alguma coisa de alguém, né? Eu, quando estou, iniciei essa saga de coisas, número, coisas, número, e eu prestei a homenagem ao maestro, estou prestando ainda, porque vou fazer várias coisas ainda, de ASMR. Nessa temática, ao maestro Monser Santos, eu não falei da bibliografia dele, da história dele, só tem um resumo bem grande, assim, pequenininho, que ele é um grande maestro, genioso, virtuoso, compositor de obras maravilhosas, de muitas outras músicas, e dentre elas, uma série de músicas onde ele colocou o nome de coisas, número. Então, eu fiz uma citação, uma menção ao Monser Santos, porque é uma particular, eu, muitas vezes falo para mim, gravar coisas na minha casa, no meu dia-a-dia, eu gosto muito de músicas orquestradas, em Mancini, Ferguson, que é um trompetista, nosso ex-santo, nosso músico, maestro brasileiro, então, gosto de músicas populares, gosto também de algumas músicas atuais, mas não é todas, mas não quer dizer que a vovó seja, como que eu diria, eu só estou citando, fazendo uma menção, uma pequena homenagem a um ser que eu considero um anjo, virtuoso, e eu mesmo disse desde o começo, para todos vocês, tá bom? Então, querem conhecer Monser Santos, aqui na plataforma YouTube, fala-se muito dele, fala bem, mas o mais importante, o que eu desejo, é que vocês passem a ouvir as músicas dele, e às vezes até colocar para dormir, é muito bom, ele é lindo, ele é uma pessoa simples, um coração tão puro, e tão humilde, e tão inteligente, e tão grande ser, e eu quis deixar aqui, essa simples homenagem, para mostrar o gosto da vovó Neus SMR para vocês, e a minha homenagem é essa, dar uma citação, uma menção a ele, para que vocês venham conhecer, assistir aqui na plataforma, bibliografinha, coisas dele, vocês todos, podem procurar aqui na plataforma, uma excelente plataforma, que dá amplidade a tantos assuntos, só fiz uma menção, uma citação, tá? Para vocês entenderem, e comparando como ele fez coisas, números, dentro da música, a vovó aproveitou, para falar coisas de SMR, que a palavra coisas, é coisas daqui, coisas da língua, é tão muita diversidade, então eu espero que vocês gostem, apreciem, e procurem aqui na plataforma, sobre a biografia dele, a história dele, escutem a música dele, é muito relaxante, muito bom para a alma e para o espírito, então, um beijo para vocês, espero que vocês estejam gostando, e hoje estarei fazendo a décima quarta, coisas de SMR, a pedido da Ketney Fernandes, Ketney Fernandes, e Nicole Santos, Nicole Santos, eu vou fazer dois momentos, a Ketney Fernandes, ela que é sons de mãos, e a Nicole Santos, que é sons de mãos secas, então, eu vou começar, pela Nicole Santos, com vocês, coisas número 14, de SMR, Nicole Santos, Nicole Santos, aqui está muito friozinho, aí está friozinho, se estiver friozinho, deixem no comentário, deixem no comentário, de onde você é a sua cidade, tá bom? Estamos quase chegando a 38K, em setembro, vamos fechar com 38K, em outubro, vamos fechar com 39K, em novembro, com 40K, em dezembro, acho que vai dar, nós vamos bater com 59K, mas nós vamos ficar mais, e em um grande, a ver, a ver, a ver... E a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... a ver... Relaxe. Corre, Santos. Relaxe. 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 Setembro, amarelo. Vem ver se vocês não estão sozinhos. Nós temos Deus. E eu vou estar aqui. Para vocês conversarem. Me ligam nas outras plataformas do lado de bate-papo também. Vamos Nikola. Vem ver se eu, explor Lum. Relaxe. Relaxe. Early. etes Agora, a tarde do Fernandes Vocês me permitem passar um creme em vocês fazendo uma massagem de creme nas mãos? Então vamos lá Vamos lá E aí E aí Então, vamos lá. Feche, feche seus olhinhos Feche, feche sem parar Feche, feche seus olhinhos Porque o sono está a chegar Chega, chega seu sonhinho Bem pertinho de você Chega, chega seu sonhinho Bem pertinho de você Seus olhinhos estão fechando E o sono está chegando Seus olhinhos estão chegando E o sono está chegando Seus olhinhos já fecharam E as palmeiras pesaram Seus olhinhos, seu sonhinho já chegou E agora te pegou E o sonhinho já chegou E agora te pegou O sonhinho te pegou E a vovó te abraçou Relaxe Relaxe Sonhinho 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 Espero que a Kennedy Fernandes E a Nicole Santos Fique bem Fique bem satisfeita Relaxe 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 Tchau, meus amores Beijo Amo vocês